Notícia importante, porque o Flamengo fecha negócio e confirma a contratação que o técnico Tite pediu. Vem comigo nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal, sejam todos muito bem-vindos. Mas ó, nem aqui embaixo nesse botão tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele, faça a sua inscrição, ele é muito importante e é de graça. Você não paga nada, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também é muito importante pro nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo aqui no Facebook, você também vai ajudar demais. E quer botar uma grana no bolso? Você pode, porque a Bet Nacional te dá as melhores cotações do mercado de apostas esportivas, seu cadastro é 100% gratuito na Bet Nacional e com R$1,00 apenas, isso mesmo, R$1,00 você já consegue fazer as suas operações. O link tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, clica nele e faça o seu cadastro. Hoje tem campeonato gaúcho rolando pra vocês, Premier League com West Ham e Benford em campo também, tem La Liga com Girona, tem campeonato italiano com a Roma e Turino, então vai lá, não dá bobeira não. Bom, vamos pras informações, tem muita coisa pra gente poder falar aqui com vocês, nesta segunda-feira os de antemão desejar uma excelente semana pra todo mundo e a semana já vai começar bem. Flamengo venceu ontem o Fluminense por 2x0, jogou bem, superioridade, dominou o Fluminense, é verdade. No primeiro tempo o jogo foi equilibrado, no primeiro tempo as equipes se estudando muito, bastante, mas no segundo tempo o Flamengo conseguiu aí dominar todas as ações e venceu o Fluminense com um golaço, uma jogada coletiva, o Fabrício Bruno toca pro Dela Cruz, Dela Cruz passa por 2, 3 marcadores do Fluminense, toca pro Arrascaeta, que dá a dilheta pro Pedro, que dá a dilheta pro Cebolinha, e o Cebolinha faz um golaço chutando aí e não dando chance pro goleiro Fábio. Com esse resultado o Flamengo chegou aos 24 pontos, se tornou líder absoluto do campeonato carioca, e agora tem 11 gols de saldo para o Fluminense, que ficou em segundo com 21 pontos. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Madureira, joga contra o Madureira no próximo sábado, a gente vai falar sobre isso também com vocês, e em tese esse jogo do Fluminense foi um jogo, um teste de fogo pro Flamengo, vamos dizer assim, né, um jogo mais difícil, o Flamengo passou por Botafogo, passou por Vasco, e aí o Fluminense com o time mais ajeitadinho, mais arrumado, seria esse teste de fogo aí pro Flamengo. Aí tem torcedor que vai falar assim, pô, mas Marquinhos, o Fluminense com o time reserva, porque vai enfrentar a LDU na próxima quinta-feira, não é bem assim não, o técnico Fernando Diniz poupou aí o Marcelo, né, que se machucou no jogo de ida, o Felipe Melo, o Ganso e o Keno, mas por outro lado tinha um Keno que não fez nada, não apareceu em momento nenhum, o John Arias também, outro jogador aí que dá muito trabalho, o André, o Martinelli, o goleiro Fábio, são jogadores titulares, e o Fluminense é um time que já vem treinando com o Diniz há muito tempo, tanto o time titular quanto o reserva, os caras já estão entrosados, então não é bem assim, o Flamengo que fez uma boa partida, né, o Flamengo que fez um bom jogo e dominou o Fluminense principalmente no segundo tempo, isso tem que ser levado em questão. Marquinhos, o Flamengo fez uma partida excelente? Não! Deu show? Não! Longe disso! Mas o Flamengo começa, taticamente, a ser um time sólido, o Flamengo, a partir do jogo de ontem, começa a ser um time sólido, os jogadores obedecendo o pedido do Tite, né, os jogadores entendendo, se entendendo dentro de campo, o segundo gol do Flamengo mostra isso, então isso são pontos que tem que ser observado e valorizados, porque foi isso que fez o Flamengo chegar à vitória. A tabela do campeonato carioca tá assim, fechou a décima rodada, falta uma rodada pra acabar a Taça Guanabara. Flamengo em primeiro com 24 pontos, saldo de 11 gols, só perde esse título no jogo contra o Madureira se... Pô, não tem como, não tem como. O Fluminense vai jogar contra o Botafogo, né, e teria que tirar esse saldo de 11, o Flamengo perder e tal, então não tem como. O Flamengo virtualmente é o campeão. Flamengo em primeiro com 24, Fluminense em segundo com 21, 9 gols a 1, terceiro com 21 e o Vasco em quarto com 19 pontos. Hoje o Flamengo enfrentaria o Vasco nas semifinais do campeonato carioca. Próxima rodada, Flamengo e Madureira, sábado, 16 horas, jogo confirmado já, então anota na sua agenda. Próximo sábado, 16 horas, Flamengo enfrenta o Madureira pra tirar aquela linhaca de 2023 e levantar a primeira... Ah, Taça Guanabara, Marquinhos, não vale tanto, mas já é o começo do ano. Então tirar aquela linhaca, levantar a primeira taça de 2024, se Deus quiser. E o Fluminense enfrenta o Botafogo. Ainda pode ter uma mudança, porque o Botafogo tá em quinto com 17 pontos, e o Vasco tá em quarto com 19 pontos. E o 9, Iguaçu, que vai enfrentar o Volta Redonda. O Volta Redonda aí que tá buscando também uma vaga na Taça Rio. Então muita coisa pode mudar na tabela. Mas a princípio o Flamengo vai enfrentar o Vasco nas semifinais do campeonato carioca. E o campeonato carioca, olha a campanha do Flamengo até aqui. O Flamengo tem nove jogos no campeonato carioca, e nove jogos sem perder. O Flamengo não perdeu ainda, tirou a invencibilidade do Fluminense ontem. São nove jogos, seis vitórias, três empates e nenhuma derrota. 77,8% de aproveitamento, 18 gols feitos, um gol sofrido apenas, que foi o jogo contra o Nova Iguaçu, com o time sub-20. O Flamengo muito bem no início do ano, torcer pra que continue assim. E o Pedro também, tá com a média aí de um gol por jogo. Fez seu primeiro gol ontem, em clássicos em 2024, inclusive ele homenageou. O Pedro vai ser papai. O Pedro aí fez o gol, botou a bola debaixo da blusa, e fez assim, vai ser papai de gêmeos. É, o Pedro aí que tá com a média de um gol por jogo, manteve essa média, tá bem o Pedro. Quem tá bem também é o Ayrton Lucas, hein. Ayrton Lucas, com a sombra do Vinha, tá crescendo cada vez mais de produção, fez uma excelente partida ontem, inclusive deu assistência pro gol do Pedro. Ele é o lateral com mais participações em gols por times da Série A, desde a estreia do Flamengo na temporada. O Ayrton Lucas tem 25 participações em gols. O segundo é o Reinaldo, com 21. O Piqueires é o terceiro, com 20. O Luan Cândido, vem com 18. Em quarto, em quinto. Juninho em Cabixaba, com 17. Fechando aí, em sexto, Marcos Rocha, com 16. Então, o Ayrton Lucas, tá muito bem aí. Vai ser uma briga boa pela lateral esquerda do nosso Mengão. Bom, vou falar agora sobre a situação do goleiro Rossi, Agostinho Rossi, que com isso do Flamengo não levar gol, o Rossi se tornou, né, o goleiro do Flamengo com mais minutos sem tomar gols em jogos oficiais no século XXI. O goleiro argentino chegou a 695 minutos sem ser vazado e superou o Diego Alves em 2018, que registrou 618 minutos. Então, o Rossi aí tá nessa situação toda também fazendo a sua história com a camisa do Flamengo. E o Fluminense, o Fluminense realmente não vem bem, não. O Fluminense chega a 10 clássicos sem vencer e se aproxima da pior marca da história do Fluminense, que foi de 61 a 62. É, meu parceiro, a última vitória do Fluminense foi justamente contra o Flamengo no Campeonato Carioca, do ano passado. 4 a 1, o Fluminense venceu. E aí, irmão, tá aí 10 clássicos, 10 jogos, 10 clássicos que o Fluminense não vence. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Piorou essa marca aí pros caras. O técnico Tite na coletiva, inclusive se você quiser assistir a coletiva na íntegra, você consegue assistir no nosso canal secundário, o canal Mídias Rubo Negro. O link tá aqui embaixo. Já passa lá pra você assistir a coletiva do técnico Tite, a zona mista do Marcos Braz com o Everton Cebolinha. Tá tudo na íntegra pra vocês. Já se inscreve lá também. Se inscreve aí pra dar essa moral pra gente bater os mil inscritos logo o mais rápido possível o nosso canal secundário. O Tite elogiou o gramado, falou sobre a supremacia do Flamengo, que foi muito grande, muito por conta do segundo tempo também. E elogiou o gramado do Maracanã. É isso. O gramado realmente do Maracanã vem evoluindo. A gente tem que falar sobre isso. Tem que pontuar, porque quando tá ruim, a gente... a gente... a gente critica. Então o gramado tá evoluindo e isso ajuda também o futebol do Flamengo. Então passa lá pra você poder ver a coletiva do Tite, a zona mista. Marcos Braz falou sobre coisa importante. Cebolinha elogiou o Tite. Tem muita coisa legal lá. Se inscreve no nosso canal secundário. O elenco do Flamengo folga hoje, nesta segunda-feira. E se representa amanhã, na terça-feira, pra iniciar a... a... a preparação pro jogo de sábado contra o Madureira. Notícia ruim que fica por conta do Gerson que realmente vai ter que operar. É isso mesmo. O Gerson, a informação de ontem do Fred Gomes do GE, é de que o Gerson do Flamengo vai ter que passar por cirurgia e está fora do Campeonato Carioca que acaba no dia 7 de abril. Por quê? O Gerson, ele com esse problema é... com o da hidronefrose, problema nos rins, inflamações aí nos rins, ele tava tomando até medicamentos pra tentar melhorar, pra tentar evoluir, mas não evoluiu, não melhorou. Vai ter que passar por essa cirurgia e vai ficar dois meses fora o tempo estimado de recuperação, cerca de dois meses pra ele se recuperar. Claro, a gente deseja toda a força pro Gerson, a gente deseja aí uma melhora pra ele, pra que ele volte o quanto antes a ficar à disposição do Flamengo para a temporada de 2024 no Campeonato Carioca. Força, Coringa, vambora, mas se tiver que fazer cirurgia, até porque o Delacruz tá ali fazendo aquela função ali, tá muito bem, construiu o segundo gol do Flamengo ontem, então já se recuperar, ficar 100% contra isso, o Delacruz dá conta do recado. Bom, vamos entrar em mercado da bola agora pra poder atualizar vocês, porque ontem o Marco de Braz na zona mista falou sobre a situação do Léo Ortiz e ele falou o seguinte, ele foi perguntado e falou o seguinte, vai no nosso canal secundário pra você poder assistir, você vai ver lá a íntegra, parte que ele falou foi o seguinte, abre aspas, a data limite é o dia 7 de março, não é o limite do Flamengo e até quando você pode, é até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, ele quis dizer o seguinte, que existe a possibilidade aí do Flamengo continuar depois do dia 7 de março, existe a possibilidade do Flamengo continuar tentando a contratação do Léo Ortiz, agora eu acho que se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando, ou eles descem o valor um pouquinho ou o Flamengo aumenta um pouco, vai ajustando pra ver se a gente chega a um denominador comum, essa foram as palavras do Marcos Braz, o técnico Tite na coletiva reforçou a questão de pedido de reforço em questão ao Léo Ortiz e ele falou tem que ser bom, é com os bons que a gente fica melhor em relação ao reforço, ou seja, pediu reforço e o Marcos Braz falou aí na zona mista que existe a possibilidade do Flamengo passou a data e o Flamengo continuar buscando o Léo Ortiz pras próximas janelas, vamos ver o que vai acontecer, bom, o que você acha? quero saber a sua opinião, você acha que o Flamengo está insistindo demais no Léo Ortiz e o Flamengo tem que partir pra outra? É um pedido do técnico Tite, comenta aqui e quero saber a sua opinião, vou falar agora em relação ao pedido do técnico Tite, vamos falar sobre o negócio fechado no Flamengo, porque o Flamengo acertou a contratação do Bruno Baquete, ele é analista de desempenho que trabalhou com o Tite na seleção brasileira, em falar nisso, o Flamengo deu um troco na CBF, o CBF veio, tirou o Ruano do Flamengo, agora o Flamengo foi lá e tirou o Bruno Baquete, analista de desempenho, ele conquistou, ele continuou na CBF, mesmo após a saída do Tite e agora deixou a seleção para poder voltar a trabalhar com o treinador no Flamengo, o Tite pediu, o Flamengo atendeu, o Flamengo foi lá e trouxe o jogador, lembrando que, lembrando que, ele chega para ser mais um integrante do scout do Flamengo, de analista, não vai sair ninguém, não vai mudar ninguém, ele chega para integrar, ser mais um, aí, a comissão técnica do Tite, enxergando que é necessário, fazendo o pedido, o Flamengo foi lá e contratou, é isso, quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente mais um dia e mais um vídeo, pedi para você que chegou até aqui mas não se inscreveu, irmão, se inscreve aqui embaixo nesse botão, é de graça, você não paga nada e vai ajudar muito o nosso trabalho, além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, que ele é muito importante, se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página também no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, compartilha também nos seus grupos de Flamengo no Facebook, você vai ajudar e muito, e ó, quer botar uma grana no bolso, corre na Bet Nacional, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, seu cadastro é de graça, você não paga nada com um real, você já consegue fazer as suas operações, tem muitos jogos hoje para você poder faturar bastante, mas tarde a gente volta com mais informações, é isso, quem estiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui, só clicar numa delas, tem muito conteúdo, e tem também o nosso canal secundário com as coletivas, corre lá para você poder assistir, tamo junto, saudações rubro-negros.